A menina que finge ter deficiência pra ganhar visualização. Tópico sensível, tópico que envolve capacitismo. E a gente vai comentar sobre, tá? Quem derrubar água, vai beber com um pouquinho de pimenta. Quero só ver, hein. Eita! Quem que faz uma tatuagem de Johanna, não sei. Mas é um desafio. Blah! Blah! Hum, muito gostoso. Já vou acabar com vocês. Ai, vai logo, menina. Acala sua boca, sabe? Vai, vai, vai. Acabaram de falar, ela só é chata, ela não finge que tem deficiência. Então, finge sim. Sim, ela finge sim. Ai, Letícia. Calma, tem que colocar um pouco longe. É, ela que vai fechar, ó, louca. É, uma retardada, sua menina. Não pode falar retardado, menina. É capacitismo, merda. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Você vai derrubar. Gente, não segura o copo! Nossa! Ai, ai! Para, Letícia! Ela pegou a menina. Nossa, que menina chata. Ai, vai derrubar, vai derrubar, vai derrubar, vai derrubar. Ai, 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 ai. Vai, Letícia. Não, sem gotinha, não. Pode abrir a torneira. Abre a torneira. Ai, 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 Letícia. O que é capacitismo? Vou explicar. Capacitismo é o preconceito ou estereotipação de pessoas, PCD. Que, resumindo, são pessoas com deficiência, tá? É a desumanização ou preconceito barra estigma contra pessoas que estão dentro desse aspecto. Letícia, você não abriu a torneira, não. Você vai abrir a torneira, vai. Pode abrir, você vai derrubar. Vai derrubar, né? Vai, vai, Maria. Vocês! É eu? Ah, então eu vou acabar com vocês. Ele não parece o coloridinho, esse menino? Ele lembra o coloridinho. Eu sou o coloridinho! O que esse menino lembra os coloridinhos? Não, Maria, eu não fui. Não, é eu, é eu. Não, agora é eu. Vou acabar com vocês. É a Maria mesmo? Vai, Maria! Vai, Maria! Deixa que é para a torneira. Vai, Maria! De novo? Ai! Ah! Derrubou. De novo. Vai, derrubou! Vai, derrubou! De novo. Vai, vai, Maria. De novo. Vai? Mais rápido, né, fio? Hum, que delícia! Quem? Ai, a menina usa o blush da Camilinha. Quase a apropriação cultural. Não. Ai, não ia ser uma militante chata. Mas parece uma apropriação cultural, gente. Não parece? Pareeece. Quem faz o melhor milkshake agora com a Letícia? Bora! Para, de graça. Bora? Bora! O seu milkshake é do quê? De Guaraná com chocolate. Oi, Cristina! Vingança contra esses FDP e viralizar até chegar em quem conheça eles Acho que é possível sim, principalmente falando de Tik Tok Ai que delícia, você acertou, tenho certeza Olha, ela começou diferente, a cara deu a ser calcada Eita Batendo leite puro Leite puro Coisadinho Vou colocar um pouquinho de chantilly Olha o diferencial do dela, a cara da gente resolve Acaba com o chantilly que eu quero usar também Mais um pouco batendo Agora ela vai jogar o Guaraná, ai que delícia Meu Deus do céu, que lambança Mas vai, suja tudo, joga no chão Meu pai amado, sabe nem mexer, a cara das duas Agora ela vai colocar o chocolate A cara das invejosas Nesse vídeo ela tá normal Vai, coloca Nossa Não, não abre, eu vou abrir depois Vai, coloca tudo Dá um pedaço Meu Vai Por que ela não tá latindo, ela parou de latir do nada Antes ela tava latindo Olha o dela, como que ficou Nossa, que delícia O chocolate tudo empedrado, duro Ele, esse vídeo aqui, ela se esqueceu de fazer o personagem Transição agora com a Letícia, bora Bora Tcharam Tipo Vamos lá Eu não sei nem se chega a ter capacitismo Porque eu nunca vi uma pessoa com deficiência agindo dessa forma Mas aí ao mesmo tempo Parece a caricatice de uma pessoa que supostamente teria algum... Não sei Para de graça Chega, chega Vai Dá um sorrisão Eu não gosto Quando a Letícia... Olha menina Eu como PCD de condição neurológica Tô bem ofendido com essa menina aí Então, já que uma pessoa que tem lugar de falar falou, eu só concordo E todo mundo acha que a gente gosta, mas a gente não gosta Vai, vai Morreu, mas passa bem Quando o Laurinho acha que tá certo, coloca a culpa toda em nós e ele faz como certo Verdade Porque elas são umas mal criadas Mentira E eu não gosto quando o Laurinho tira a minha amizade, só que eu não fiz nada Fez Ela é mal criada e ela vai com essas palhaçadas Vai, você, Maria Eu não gosto Eles funcionaram Mas ela desceu o Beats Parece uma foca É, lembra muito o vídeo do Lucas Neto da banheira de Nutella Mas eu acho que não, essas crianças nem conhecem o Lucas Neto O conhece, tipo Deve conhecer, mas da época nova, da época antiga do Lucas Neto do negócio da Nutella Não sei se eles conhecem O som do Laurinho pega meu celular por nada Eu não gosto quando a Maria vai com esse negócio de vesga Sendo que ela não é Até a hora que ela ficar, porque quer aparecer Mano A menina não é vesga Mano, a menina tá forçando vesquíssima Achei que ela era cega Porque ela falou com a câmera vesga Ela não mudou o olho de lugar Eu achei que ela era cega de verdade Então vamos lá, né gente Vamos continuar o vídeo Ela não vai virar meme na internet com eu Eu não gosto Você não é meme, minha filha Você é uma insuportável Você é uma chata É diferente Você é uma criança chata de se lidar Com todo o respeito Toda criança De maneira alguma desejando hate pra criança Muito pelo contrário, né Mas é uma criança chata de se conviver Se fosse minha parente Não ia gostar de chamar pras festas, tá? Amarela The Line 5 Falou o seguinte Se ela faz isso pra chamar atenção é pesado Tenho medo de procriar e vira assim E ela realmente pensa que ela é um meme Eu gosto quando o Laurinho pega no celular por coisa besta E não pega o da Maria por ela tá fazendo coisa Verdade, eu concordo Eu não gosto quando a Isabelle acha que é mais famosa que a gente Nossa, tá gritando por quê? Eu não gosto Deixa o gay gritar Ela tá querendo silenciar o gay Gente, isso é crime Deixa o gay ser espalhafatoso É mais famosa que a gente Sendo que a gente que ajudou ela aqui Verdade, é uma casela Gente, eu quero que vocês gravem aí pra... Lá vai de novo a criança De novo Oi, Antônia Como que deve tá o boletim dessas pestes? Nossa, zeradíssimo Em branco Zero, 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 zero Imagina Não é querendo julgar, mas... Não, né Com todo o respeito Mas tem uma cara de que não estuda Com todo o respeito do mundo, né Com todo o amor e carinho do mundo Mas tem uma cara de que vai mal na escola Mas tudo bem, né Quem somos nós pra julgar? Só Deus pode julgar Amém irmãos Amém igreja Amo glorificar Começando pela Thaís e Isabelle E aí, quem é a pessoa que você não tá gostando na casa? Eu não gosto da Letícia Porque ela fica aqui assim, gosta de pique-me E pique não é nada Ai, todo mundo pique-me Parece uma doida Tá todo mundo cansado disso, né Ai, que aí? Meu pai amado E você, Daniela? Quem é a pessoa que você não tá gostando na casa? Eu sou por exemplo da Letícia Porque ela ri de... Ai, ela é feminadíssima, Daniela! O que é o Mastapatão? Será que é uma gay? Ou será que é o Mastapatão de cabelo curto? Supostamente o futuro do Brasil É, a gente tem que falar supostamente sempre pra gente evitar o processo Tem que evitar o processo sempre Porque eu não tô com dinheiro pra pagar mais um não Já tô pagando um, hum? É tudo, gente, me dá um ódio Ai, deixa eu ficar com aquele negocinho Eu acho que é uma gayzinha Que vorechinho, uma gayzinha Não era pra ser capacitismo Eu acho Era pra ser uma Pikmi Giro super forçada Ah, era pra ser uma Pikmi Girl Mas virou capacitismo No meio do caminho Ficou parecendo aquela piada do Alan Zoca Do menino que caiu o tijolo na cabeça dele Vocês lembram? Se não lembram eu vou refrescar a memória de vocês Mamãe Por que que eu chamo gotinha? Daí a mamãe falou assim Porque no dia que você nasceu Que é uma gotinha Na hora que você nasceu Que é uma gotinha na sua cabeça Daí a gotinha ficou feliz, amor Daí o pneu chegou na mãe Mamãe Por que que eu chamo peninha? Daí o peninha A mamãe falou Ah, porque quando você nasceu Na hora que você nasceu Caiu uma pena bem na sua cabecinha Daí, né Beleza, o peninha ficou feliz Daí chegou o tijolinho, né Nossa, cara Não dá pra ele não, gente Acho que eu vou embora E aí, Gustavo Quem é a pessoa que você não tá gostando da casa? Adivinha Letícia É que eu sou muito baixinha Tem que mandar ela embora, né Ah, pelo amor de Deus, velho Fica comendo o dia inteiro Fazendo graça Meu, não aguento criança não Pelo amor de Deus, de verdade E aí, Maria Não vamos falar aqui no chat se pegaria ou não Porque ninguém sabe se ele tem mais de 18 anos O padrão, gente Vamos manter o respeito Vamos manter todo tipo de coisa Da casa de Deus Da ordem de Jesus Que Deus mandou pra gente fazer todos esses negócios Tá? Vamos ser, vamos se segurar Quem é a pessoa que você não tá gostando da casa? Ai, eu tô gostando da Letícia Com esse negócio de Pikmi aí É que eu sou muito doente Meu pai amado E você, Leandro? Ah, você sabe, né Não toma banho faz... Só lavou com a menina pra banho Além de chato, a menina ainda é fedida Meu Deus do céu Não, escova os dentes E esse negócio de Pikmi ainda Pega a menina Caralho Essa Letícia é personagem Tem vídeo dela normal Mas é uma chata A bonitinha é mais normal Obrigado, Luplicas Vai, vai, vai Vai, vai, vai A Letícia Calma de vai Ai, ai Eu vou sempre botar a Andressa querido Nos vídeos que eu boto ela na thumb Um beijo pra Andressa Eu te adoro, mulher Você é uma diva Ai, a Andressa é tudo de bala Ai, eu fiquei com ela Fiquei com ela tipo de A gente ficar junto no mesmo ambiente No evento do Tik Tok No TikTok da VidCon Foi muito legal Ela é uma diva Cadê o vídeo que eu botei ela na thumb? Aqui foi a criança mais mimada do Tik Tok Tem ela na thumb E daí 300 mil visualizações no vídeo Vai ter a Andressa sim! Amiga, seja bem-vinda Pode se aconchegar Seja bem-vinda Eu fiz uma live recentemente com os meus seguidores E aí eu tava conversando sobre coisas em geral E acabei mencionando essa menina do vídeo Porque esse vídeo caiu na minha for you E eu fiquei extremamente revoltada com o hate Com as pessoas sendo extremamente capacitistas E eu fui militar Fui comentar Como assim vocês estão sendo capacitistas com uma criança Com uma adolescente Que claramente é uma pessoa com deficiência E eu já pressupus Trava de uma pessoa com a síndrome de Tourette, né? Por esses supostos tics e tudo mais E eu fiz aquela militância nos comentários Colocando um monte de gente em seus devidos lugares E tudo mais, sabe? Aquela coisa assim mesmo Aí eu fui e confidenciei isso na live com os meus seguidores E aí os meus seguidores disseram que Ela não é uma pessoa com deficiência Seja bem-vinda amiga Seja bem-vinda E aí vocês tinham que ver o meu semblante Eu acho que vocês podem ver o meu semblante Porque eu defendi essa criatura com unhas e dentes Com unhas e dentes Tipo, pessoas com deficiência Tem total direito de produzir conteúdo na internet De fazer conteúdo De participar dos conteúdos Tendo ela, né? As suas condições, etc e tal E eu tava achando literalmente Que as pessoas estavam sendo capacitistas com a menina Mas aí eu descobri na live que É uma mania Pra supostamente se aparecer uma coisa do tipo Eu simplesmente estou chateada Porque eu gastei energia defendendo a pessoa Militando Falando sobre capacitismo Falando sobre pessoas com deficiência E a menina faz esses negócios aí só por fazer Não sei Pra fazer graça Ou pra despertar interesse das pessoas De comentar, etc e tal Mas eu particularmente estou entristecida porque esse tipo de coisa não é legal E sendo bem sincera Eu chorei Eu chorei posteriormente essa live, sabe? Eu chorei porque eu tenho uma irmã com deficiência A minha irmã gêmea é uma pessoa com deficiência E muitas das vezes ela já foi hostilizada Achincalhada Por ela ter falas Por ela ter tiques Que pras pessoas é visto como extremamente anormal A ponto de, sabe? Serem extremamente cruéis E eu pensei que essa menina do vídeo em que eu mostro Estava passando e sofrendo pelas mesmas coisas Que pessoas com deficiência ou até mesmo a minha irmã passam constantemente Ah não, amiga, era só chamar a atenção mesmo Era só pra fazer patafuado, meu palhaçalho Pra uma sociedade que é extremamente capacitista, sabe? Mas agora, sabendo de tudo A única coisa que eu posso falar a público é que Isso não é legal A gente sabe que existem outras maneiras de se fazer humor na internet De uma maneira muito mais atrativa, dinâmica e saudável, sabe? É isso, minhas perfeições e forte abraço E é isso O que você é de casa? O que acha disso? Deixa aqui nos comentários Só que, né, lembrando, obviamente, que não é pra tacar hate na criança Não tô incentivando de maneira nenhuma o hate na criança Só é legal levantar a problemática de Que sim, parece alguém fazendo palhaçada com tiques e trejeitos Ditos, geralmente, de pessoas que vivem com deficiência Enfim, só pra deixar claro A Esmail tá massacrando a criança Não